E sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus caros, e hoje é com muito orgulho que eu vou apresentar para vocês o curso introdutório de Escola Austríaca de Economia, tá certo? Eu tenho realmente uma vasta leitura no material da Escola Austríaca, mas eu estava demorando um pouco para começar esse curso, porque quanto mais eu leio, mais eu vejo que ainda mais eu tenho que ler para me aprofundar nesse assunto, porque realmente é uma escola que, em primeiro momento, ela é muito fácil de entender as coisas, mas conforme o passar do tempo você vê que tem um embasamento tanto filosófico, no quesito de teoria do conhecimento, epistemologia, até um corpo de teoria econômica muito vasto, que é o que eu estudei mais com o passar desse tempo, tá certo? Mas é uma escola de pensamento econômico muito rica em todos os aspectos, tanto em teoria sociológica, da evolução das instituições sociais, das relações humanas, é uma escola que possui um vasto campo de pesquisa, tá certo? Inclusive até hoje, tá certo? Então é muito difícil chegar aqui e falar que eu vou dar um curso são completo, porque tem muita bibliografia, tem muitas áreas de pesquisa, não só na questão da teoria econômica, como a gente vai ver aqui, como em vários outros campos de estudo, desde a fundamentação até as observações feitas em relação às ciências naturais versus as ciências sociais. Então, assim, é um campo muito vasto de estudo e como vocês estão vendo aqui, eu reuni alguns dos principais economistas e pesquisadores da chamada Escola Austríaca de Economia, tanto antigos quanto modernos, tá aí o Menger, o Bombaver, o Wieser, o Mises, o Lahrmann, o Hayek, o Garrison, Rothbard, Kirchner, Jesus Huerta de Souto, o Bechke, o Biratan, nosso querido professor brasileiro, referência em Escola Austríaca de Economia, Bob Murphy, Salerno e por aí vai. Tá certo? Então, a gente tem um vasto, uma vasta gama de teorias, desde teoria do capital, teoria da moeda, teoria do ciclo econômico, teoria do juro, praxeologia, a relação praxeológica com a sociologia, como que surgiram as diversas instituições sociais, as aplicações da praxeologia, não só no campo sociológico, mas também em relação à ética, enfim, filosofia política e por aí vai, tá certo? Então a gente vai abordar os principais aspectos e pesquisa da Escola Austríaca de Economia, processo de mercado, todo o escopo principal, tá certo? O cerne da Escola Austríaca, os fundamentos da Escola Austríaca vão ser abordados nesse curso introdutório. E, claro, eu vou utilizar a bibliografia básica desse curso, claro que eu vou utilizar algumas coisas que eu estudei na Ação Humana, que eu estudei em outros livros de Economia Austríaca, como Teoria da Exploração do Comunismo e do Socialismo, do von Baverck, Teoria Positiva do Capital, alguns livros dos próprios economistas austríacos, mas a bibliografia base desse curso vai ser o livro do Biratam, que é um livro básico, que lida o arroz com feijão mesmo do que é a Escola Austríaca, que é o Ação, Tempo e Conhecimento. Também tem o livro 10 Lições Fundamentais de Economia Austríaca, que é um livro rápido de ler, é um panfleto do Biratam, que é não só para o pessoal de economia, mas como das outras áreas, como administração, etc. Um livro introdutório do introdutório. Mas se vocês quiserem acompanhar esse curso mesmo, o ideal é pegar o Ação, Tempo e Conhecimento do Biratam em Órion. Também tem o curso do Instituto Mises, hoje o Instituto Rothbard, o Instituto Mises mudou de direção, o Hélio, que era o presidente honorário, se tornou o presidente efetivamente do Instituto Mises. Então o Instituto Rothbard, que tinha todo o upload dessas aulas, eles ainda têm no canal dele, se você ir lá no canal do Instituto Rothbard, tem todo o curso de economia austríaca publicado pelos irmãos Kioca, certo? Então esse curso do IMB é um curso um pouco mais extenso, que abrange a parte de HPE, a parte de filosofia, a parte de epistemologia, até a parte de economia propriamente dita, mas esse livro do Biratam também aborda tudo. É um livro interessante, é muito bom para quem está começando a entender mesmo a economia austríaca e as diferenças com a economia ortodoxa, acadêmica, a economia mainstream, certo? Esse curso aqui eu estou fazendo em parceria com o meu amigo Isonela, da Propriedade Privada TV e a gente vai ministrar esse curso primariamente para esse canal, também vou publicar no meu canal, tá certo? Eu já fiz uma série de economia austríaca jogando Doom Eternal, que não era um curso, mas era um bate-papo totalmente informal, certo? Que eu estava jogando, estava curtindo, enquanto isso eu ia dissertando o que vinha na minha cabeça, tá? Esse daqui vai ser um curso um pouco mais sério, um pouco mais direcionado, tá certo? Então essa introdução é um pouco mais longa para eu explicar mais ou menos o que a gente está fazendo e também eu estou trazendo esse curso até mesmo para sistematizar um pouco o que eu aprendi até hoje com esses anos de estudo e também estou fazendo uma pós-graduação em escola austríaca, que também vai ajudar bastante com esse curso. Então, sem mais delongas, vamos começar. Introdução A escola austríaca de pensamento econômico surgiu durante a chamada Revolução Marginalista, certo? Ou Revolução Neoclássica, em que os austríacos, junto com, no caso, Karl Menger, o pai da escola austríaca de economia, junto com os neoclássicos Jevons e Valhás, paralelamente, ninguém sabia da teoria do outro, desenvolveram uma nova teoria de valor econômico, que é a utilidade marginal, tá certo? A utilidade marginal, ela basicamente diz que o valor de determinado bem econômico diminui a medida em que unidades adicionais vão sendo utilizadas por cada agente singular. Então, o valor é subjetivo. Por quê? Porque, primeiro, a utilidade, o que a gente define como utilidade na terminologia econômica, não é a utilidade no sentido coloquial, mas a capacidade do recurso, de um recurso escasso, de atender objetivos urbanos, tá certo? Mesmo que o bem, pro agente, ele seja um fim em si mesmo. Então, a utilidade marginal significa que quanto mais disponível aquele bem é, ou seja, quanto mais unidades adicionais você tem daquele bem, dada uma utilidade homogênea, ou seja, que uma pessoa, ela atribua uma utilidade a determinado bem, que ela enxergue como homogênea, que pra ela tenha a mesma finalidade. Ou seja, você pode ter bens que são diferentes entre si, quimicamente, como água, coca-cola, guaraná, mas pro Pedro, por exemplo, eu sou indiferente entre esses três bens, certo? Então, pra mim, todos eles possuem a mesma finalidade de matar sede, e eles atendem essa finalidade da mesma maneira num determinado período de tempo, tá certo? Então, em determinado período de tempo, eu tô com sede, e pra mim, tanto faz, a gente escolhe entre coca-guaraná e água, certo? Então, primeiro eu tomo um copo d'água, então, ele vai ter como a minha necessidade por água, minha necessidade, na verdade, por meios de matar a sede. Ela é maior, porque eu não consumi nenhum meio de matar a sede, eu primeiro consumo a água. Então, como a minha necessidade, ela é mais urgente, então, ela é atendida de maneira mais urgente pela primeira unidade do bem. Então, conforme eu vou consumindo unidades posteriores, seja coca, seja guaraná, se pra mim, tanto faz, eu sou indiferente entre esses vários meios, então, pra mim, é o bem bebida, digamos assim, tá certo? Então, quanto mais unidades adicionais de bebida eu vou consumindo, independente de qual bebida eu tô consumindo, a gente tá vendo que é um bem heterogêneo, certo? Mas, pro agente, ele é percebido como homogêneo. Então, cada unidade adicional do bem bebida vai me dando uma saciedade da sede cada vez menor, porque aquela necessidade, naquele determinado período de tempo, ela vai sendo, posteriormente, a cada unidade adicional, ela já vai sendo cada vez mais e mais suprida. Então, a satisfação adicional, tá certo? Ela vai sendo inferior à unidade imediatamente anterior, tá certo? E, quando a gente fala de outros bens, a gente consegue entender isso melhor, que os objetivos iniciais, por exemplo, inicialmente o meu objetivo mais valorizado é matar a minha sede, certo? E aí, quanto mais unidades adicionais que eu tenho, eu vou começando a ficar cheio, por exemplo, a Coca-Cola me deixa estufado e por aí vai, mas eu vou começando a ficar... Eu não tenho mais aquela necessidade pela finalidade original, que era matar a sede, então eu vou alocando a Coca, o Guaraná ou as outras bebidas, para fins menos valorizados, como, por exemplo, eu posso usar água para lavar a calçada, eu posso usar a Coca Zero para desentupir minha privada, porque, acreditem ou não, mas a Coca, ela tem um potencial tão corrosivo que ela serve para desentupir privada, eu posso vender as unidades adicionais de bebida e por aí vai, tá certo? Então, as unidades adicionais, conforme o primeiro objetivo, ele vai sendo saciado, de certa forma, as unidades adicionais vão sendo alocadas para fins menos valorizados, até mesmo, por exemplo, a venda, que é para obter o dinheiro, que é um recurso para obter outros recursos, tá certo? É um meio indireto de atingir seus objetivos. Então, dessa maneira, a gente percebe que o valor que o agente individual atribui ao determinado recurso, ele decresce de acordo com as unidades adicionais que vão sendo... que ele vai adquirindo, tá certo? Então, o bem, ele... a utilidade do bem, isso é a capacidade de um recurso de prover uma satisfação para a gente, ela é inversamente proporcional à quantidade, porque com o aumento da disponibilidade de um recurso, seja ele objetivamente homogêneo ou não, a unidade... é... pro agente, se ela for subjetivamente homogêneo, as unidades adicionais vão tornando o valor daquela unidade adicional menor, porque as unidades anteriores já satisfazem, em maior grau, as necessidades deles, tá certo? Então, em termos neoclássicos, agora já passando para termos neoclássicos, a satisfação adicional do consumo de unidades adicionais é decrescente, porque o acréscimo em satisfação é menor do que as unidades imediatamente anteriores, tá certo? Então, essa é a chamada teoria da utilidade marginal, tá certo? Esse é o cerne dela, beleza? A única diferença é que em ambos os casos, tanto na teoria microeconômica neoclássica, quanto na teoria austríaca, a gente adota um individualismo metodológico, só que subjetivismo da escola austríaca, ele é levado mais a sério, tá certo? A teoria neoclássica, ela tem um, pelo menos uma capa de individualismo metodológico, mas ele é meio objetivista, como a gente viu no meu curso de microeconomia, ele é muito voltado à ideia de ausência de interferência individual, mas a escola austríaca percebe que cada ação individual tem um impacto sobre, por exemplo, o sistema de preços, sobre todos os fenômenos sociais. Ele é caracterizado especificamente por uma... Ele é um conjunto de forças individuais, cuja resultante são os fenômenos sociais e de mercado, tá certo? Então, é muito difícil você ter uma precisão quantitativa quando você tem uma irregularidade, não marcada por uma aleatoriedade pura, mas pela tomada de decisões individuais e com um conhecimento que está sempre em mudança por parte de cada indivíduo, tá certo? Então, assim, a sociedade, quando a gente fala que a sociedade tem uma influência sobre os indivíduos, a gente tem que primeiro entender que a sociedade é composta por indivíduos. Então, para que exista primeiro uma cultura da sociedade que tem influência individual, a gente tem que entender que tudo isso surgiu primeiro de ações de indivíduos que foi imitada pelos demais, tá certo? As melhores ações inovadoras, etc., que geraram uma maior utilidade acabaram sendo mimetizadas pelos demais, tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala que a sociedade determina rigidamente o comportamento do indivíduo, sendo que os indivíduos são o que compõem a sociedade e as ações dos indivíduos são o que não só transformam, tanto em termos econômicos quanto em termos de cultura, como são o que geram toda a cultura social, tá certo? A gente vai ver em seguida, o Menger fala disso, mas o Hayek dá um rótulo de ordem espontânea para isso, que é o fato de que, como a gente tem um conhecimento limitado, a gente não deliberadamente cria ordem social, mas ela é criada espontaneamente, através das ações propositadas, mas não deliberadamente. Por exemplo, você não cria um mercado por conta de engenharia social, você não tem um agente racional único que cria toda a ordem social e as pessoas simplesmente seguem aquilo de cima para baixo. Mas aquilo surge através de um processo de tentativa e erro e aquisição de conhecimento que aquilo que funciona é imitado pelos demais indivíduos, pelas demais pessoas, tá certo? Então, é o que a gente tem com o Menger, a gente começa a entender um pouco melhor, mas o Menger não tira tudo isso da cabeça dele. Como está escrito aqui, ele foi influenciado pelos Escolásticos Tardios, a chamada Escola de Salamanca, que foi precursora de boa parte da teoria econômica, junto com o Santo Tomás de Aquino, que foi a maior influência deles, que foi influenciado pelo Aristóteles, porque ele traduziu pelo latim os trabalhos do Aristóteles. Posso estar falando merda, mas se a minha memória não falha, ele basicamente traduziu para o latim as obras do Aristóteles. Depois eu vou dar uma pesquisada, porque eu não me lembro com riqueza de detalhes, mas se eu não estiver enganado, ele traduziu para o latim. Depois disso, os Escolásticos Tardios, que eram Escolásticos Católicos, Jesuítas Católicos, fizeram dissertações sobre filosofia moral e principalmente sobre política, que basicamente antecedeu boa parte da teoria econômica. Inclusive alguns fisiocratas, como o próprio Cantillon, Cantillon, Turgot, Bastiat e Molinari, eles também seguem o Bastiat e o Molinari, eles têm um pouco mais de tradição clássica, eles vieram um pouco depois, mas principalmente o Cantillon, ele foi influenciado por esses Escolásticos e contrário de que alguns autores acreditam, o Cantillon na verdade era um defensor do livre mercado, ele não era um mercantilista, ele foi mercantilista por um certo estágio da vida dele, mas a obra dele, propriamente dita, era uma obra em defesa do livre mercado, o ensaio da natureza do comércio em geral. E o Menger, ele resgatou essa tradição, certo? Então, o início da tradição austríaca com o Menger, que foi o pai fundador da escola austríaca, ela surgiu desses Escolásticos e o Menger já começou a ter uma ideia que foi meio que o berço da teoria do capital do Bombaver, que ele começou a separar os bens em ordens superiores e ordens inferiores, começando pela primeira ordem, que são os bens finais e depois os bens de segunda, terceira, quarta, quinta ordem, que são os bens que fabricam bens, sejam eles bens intermediários ou bens de capital. A gente vai ver isso em mais detalhes em teoria do capital, tá certo? Então, a gente vê aqui, assim como os neoclássicos Gevons e Valhaz, o Gevons falando de equilíbrios parciais e o Valhaz de equilíbrio geral que a gente estudou no meu curso de microeconomia, ele desenvolveu a teoria do valor econômico e da utilidade marginal. Todavia, teve cautela ao abordar a economia respeitando as limitações de conhecimento que caracterizam essa ciência humana sem se deixar levar pela influência positivista de seus colegas neoclássicos, influência positivista que eles sofreram. Desde sua origem, durante a Métodem Strite, a escola austríaca é marcada pela sua rigidez e consistência epistemológica, debatendo o fundamento e o método da ciência econômica. E aqui na Métodem Strite, que foi uma grande guerra entre a escola neoclássica e a escola austríaca juntas, aliadas contra a escola historicista, inclusive tem professor de esquerda na academia de economia até hoje falando merda de que a escola austríaca e a escola neoclássica são a mesma coisa simplesmente porque eles tomaram o mesmo lado contra a escola historicista alemã. A questão é que a escola austríaca busca primeiro compreender o que é a sociedade em si, para depois criar uma metodologia não só da ciência econômica, que é um tipo de ciência social, mas a metodologia das ciências sociais de maneira geral. A gente vai entender isso em mais detalhes, principalmente nessa aula. Ainda tem material bacana nessa aula sobre isso. Eu já vou falar de praxeologia, já vou falar do axioma da ação e a relação dele com algumas coisas que eu falei agora há pouco, principalmente em relação ao valor econômico, mas essa introdução é para vocês terem mais ou menos uma ideia da posição histórica, a origem, as sementes da escola austríaca, acima de tudo. Aí aqui tem um trecho do livro A Escola Austríaca, do Jesus Huerta de Soto, que junto com o livro do Biratã também está na bibliografia base desse curso básico, tá certo? Então tá aqui ó, o jovem Menger, desde muito cedo, se deu conta de que a teoria clássica da determinação de preços, tal como havia sido elaborada por Smith e seus seguidores anglo-saxônicos, deixava muito a desejar. As suas observações pessoais sobre o funcionamento do mercado de Bolsa de Valores, durante algum tempo foi correspondente de Bolsa para Wieser Zeitung, assim como as suas investigações próprias levaram-no a escrever aos 31 anos de idade, assim como nos indica Hayek, num estado febril de citação, o que haveria de ser o livro que oficialmente deu nascimento à escola austríaca de economia. Neste livro, o seu autor pretendeu estabelecer os novos fundamentos sobre os quais considerava necessário redificar toda a ciência econômica. Esses princípios seriam o desenvolvimento de uma ciência econômica baseada no ser humano, considerado como um ator criativo e protagonista de todos os processos e eventos sociais, subjetivismo. Assim como a elaboração, com base no subjetivismo e pela primeira vez na história do pensamento econômico, de toda uma teoria formal sobre aposarecimento espontâneo e evolução de todas as instituições sociais. Ou seja, o que o Menger trouxe veio muito antes do Hayek, certo? Mas o Hayek, em boa parte, desenvolveu essa parte da questão das ordens espontâneas. Tanto influenciado por Menger, que é o pai da escola austríaca, como um austríaco, obviamente, ele teria essa influência, mas também por parte da influência que o Hayek também foi buscar nos Escolásticos Tardios, de Salamanca, por influência de uma aluna dele. Então, todas as instituições sociais, econômicas, jurídicas e linguísticas, entendidas como esquemas pautados de comportamento. Todas essas ideias se incorporaram no livro intitulado Princípios de Economia Política, publicado por Menger em 1871, que haveria de converter-se em um dos livros mais influentes da história do pensamento econômico. A ideia distintiva, mais original e importante da contribuição de Menger radica, portanto, na tentativa de se constituir toda a economia partindo do ser humano, considerado como ator criativo e protagonista de todos os processos sociais. Menger considerava imprescindível abandonar o estéreo objetivismo da escola clássica anclossaxônica, obcecada pela suposta existência de entidades externas de tipo objetivo. Classes sociais, agregados, fatores materiais de produção, etc., mão invisível do mercado como um processo automático e não como um processo de coordenação baseada nos incentivos e no comportamento propositado dos agentes, devendo o cientista da economia situar-se, pelo contrário, sempre na perspectiva subjetiva do ser humano, que atua de maneira a que a referida perspectiva influencia de forma determinante a forma de elaborar todas as teorias econômicas. Desculpa ter bastante texto aqui, gente, mas essa parte principal aqui do livro de Jesus Huerta de Soto é crucial para a gente entender a metodologia austríaca, mas relaxa que esse monte de texto depois é resumido em tópicos. Eu preciso fazer essa leitura para dar uma ideia um pouco mais palpável do que é a metodologia da Escola Austríaca de Economia. Menger escreve o seu segundo livro importante, intitulado Investigações sobre o Método das Ciências Sociais, com especial referência à ciência econômica. Isso daqui é importante, porque é o grande livro sociológico do Menger, no qual, partindo de Aristóteles, considera que o conhecimento da realidade social exige duas disciplinas igualmente importantes, mas que, apesar do seu caráter complementar, são radical e epistemologicamente diferentes. Isso daqui, que eu vou ler agora, do Jesus Huerta de Soto, ele é complementado pela leitura do Mises. O Mises, basicamente, nesse livro, é uma influência direta do Menger, desse livro do Menger, para falar de duas coisas, teoria e história, tá certo? E, o nome do livro não poderia ser diferente, chama Teoria e História, que ele fala principalmente do materialismo e do materialismo histórico-dialético do Marx, mas ele é quase um tratado epistemológico, eu diria que ele é complementado pelo manual, eu falo ortodoxia, mas é o fundamento último da ciência econômica, do original e ultimamente Foundation of Economic Science, tá certo? Que é um... eu não diria que é um artigo, porque ele é um pouco mais longo que um artigo, mas também é um livro interessante de ler em conjunto com teoria e história, vocês vão entender em mais detalhes isso daqui que o Menger fala, só que, né, através do Mises. A teoria é, de alguma maneira, a forma, no sentido arestotélico, que recolhe as essências dos fenômenos econômicos, tá certo? Então ele é a forma dos fenômenos econômicos, acima de tudo, tá certo? Você não pode testar a forma dos fenômenos, tá certo? O fenômeno, ele é a experiência, tá certo? Mas você não pode testar a forma em si, tá certo? Você pode testar hipóteses, mas a teoria econômica em si, ela vai estudar desde os fundamentos básicos sobre o comportamento humano, e a gente vai ver por que a gente precisa usar a teleologia nas ciências sociais, ainda aqui nesses textos iniciais que a gente vai ler. Mas, assim, ela não é contingente, ela é universal e anterior à experiência, tá certo? Então a teoria econômica, ela tem que partir das verdades universais do comportamento humano, tá certo? Pra daí a gente entender a experiência, porque se a gente não entender a forma em que a experiência ocorre, né, no mundo sensorial, a gente não vai conseguir obter nenhum conhecimento desses fenômenos. A gente pode obter informação, mas não conhecimento, tá certo? A gente precisa de uma teoria pra explicar essa informação obtida, tá certo? E a história, ela só vai nos dar informação, ela não vai dar conhecimento. Pra que exista conhecimento, a gente tem que criar uma teoria sobre o porquê dos fenômenos, o desenrolar dos fenômenos foi aquele, tá certo? A teoria é, de alguma forma, a forma no sentido aristotélico que recolhe as essências dos fenômenos econômicos, então ela é o amplo, ela é o geral, ela é a ciência. Então a ciência, ela tem que ir do amplo, do geral, pra explicar o específico, tá certo? Essa forma teórica é descoberta por introspecção, ou seja, por reflexão interior do investigador, agora que é importante, presta atenção aqui, ó, que se torna possível pelo fato da economia ser a única ciência na qual o investigador tem o privilégio de compartilhar a mesma natureza do observado. Porque a gente vai falar da estrutura lógica, tá certo? Não da estrutura psicológica, mas da estrutura lógica da ação humana, estrutura lógica do comportamento humano, que é uma primeira vista e até tautológico. Já vou explicar qual que é essa estrutura lógica. O que lhe proporciona valiosíssimo conhecimento de primeira mão. Além disso, a teoria elabora-se de forma lógico-dedutiva a partir do conhecimento evidente do tipo axiomático. Tá, é que o Jesus Huerta de Soto, ele, nesse aspecto, ele é um pouco parecido com o Ropa, de que são axiomas da ação, que são sintéticos a priori. Eu tenho um pouco mais ou menos a ideia do Mises de que são juízos analíticos, tá certo? Por quê? Mas não são juízos analíticos no sentido que eles não te dão nenhum conhecimento novo, tá certo? Por quê? O axioma da ação, pra mim é um juízo analítico, que pode ser chamado de tautológico, ele, assim como a matemática, toda teoria matemática, ele revela verdades ocultas, tá certo? Que, em primeiro momento, elas não são óbvias, tá certo? Mas que com um estudo analítico apriorístico, tá certo? Com um rigor metodológico, torna-se possível tirar predicados do sujeito, em termos kantianos, certo? Que anteriormente não se sabia, tá certo? Como que eu... é que isso tá na ação humana, ele explica de uma maneira melhor isso daí. Mas, basicamente, dentro dos juízos kantianos, os juízos analíticos são tautológicos no sentido em que o predicado é extraído do sujeito, ou seja, o objeto de estudo, você descobre características dele que já estavam contidas nele, mas, por conta disso, você não gera nenhum conhecimento novo. O argumento do Mises é que, na verdade, com os juízos analíticos você pode gerar conhecimento novo. E a própria matemática é uma forma de gerar conhecimento novo a partir de juízos analíticos, tá certo? E a ciência econômica, lógica, dedutiva, discursiva, a priori, ela é uma forma de se obter conhecimento novo partindo de verdades fundamentais. Agora, você pode interpretar isso como um juízo sintético, pode ser até mesmo impuro, quando você observa os fenômenos econômicos, tá certo? Partindo dessas verdades fundamentais, você vê quais implicações isso tem na interação social, tá certo? Mas, em questão de verdades fundamentais, eu vejo isso muito mais como um juízo analítico do que como um juízo sintético, porque ele não junta dois conceitos analíticos em um conceito novo, em que a totalidade da conclusão que se tira, ela não estava contida nas partes isoladas, mas só na relação entre os analíticos, na relação entre o conteúdo dessas partes isoladas, tá certo? É um pouco complexo isso daqui, mas eu vou explicar nesses slides aqui de uma maneira mais simples, tá certo? Mas, de maneira geral, do meu ponto de vista, eu compartilho do ponto de vista do Mises, que são os juízos analíticos, que em primeira análise são tautológicos, mas que conforme você aplica eles em estudos sociais, ele pode se tornar um juízo sintético, tá certo? E ele gera, sim, conhecimento novo. Distinta da teoria é a história, que de alguma maneira seria constituída pela matéria, no sentido aristotélico, que se concretiza os fenômenos, os fatos empíricos de cada acontecimento histórico. Para Menger, ambas as disciplinas, teoria e história, forma e matéria, são igualmente necessárias para conhecer a realidade, mas ele nega enfaticamente que seja possível extrair teoria da história, assim como eu acabei de falar. Mais correto seria afirmar que as relações entre uma e outra são ao contrário, no sentido de que a história só pode interpretar-se, ordenar-se e tornar-se compreensível se se dispõe de uma teoria econômica prévia. Dessa forma, tem um erro gramatical aqui no livro, teria que colocar um traço depois. Dessa forma, Menger, apoiando em oposições metodológicas que já haviam sendo intuídas, em grande parte por Jean-Baptiste Cé, estabelece os fundamentos do que depois se haveria de converter na metodologia oficial da Escola Austríaca de Economia. E aqui foi uma dissertação que partiu da minha cabeça, mas basicamente influenciada pela leitura do Teoria e História e do Fundamento Último da Ciência Econômica. Eu falei um pouco sobre a particularidade das ciências sociais. A sociedade em si não possui uma existência factual, mas é apenas um conceito relativo às interações entre pessoas, cuja totalidade de características difere de todas as demais, sendo qualquer caracterização dos agentes como membros de grupos ou classes como meras partes desses coletivos arbitrária. Sendo que você trata esses coletivos como agentes específicos, falando em ação conjunta. O que existe na realidade, gente, são pessoas que possuem características em comum, mas a totalidade de características difere, tá certo? Então cada pessoa é um conjunto de características próprias que muda com o passar do tempo e com a aquisição de informação, de amadurecimento, etc. Tá certo? As pessoas, elas estão em constantes descobertas conforme as ações delas fracassam e outras ações são acertadas, tá certo? Então você comete erros, comete acertos e você vai aprendendo com esses erros, tá certo? E aprendendo com o que as outras pessoas te ensinam do que elas já erraram no passado, tá certo? Então o conhecimento humano ele está em constante evolução ao mesmo tempo que ele é um conhecimento limitado, tá certo? Você não tem como conhecer todos os fatores determinantes de um fenômeno social porque esses fenômenos são muito complexos, porque eles são caracterizados pela mesma coisa que caracteriza a sua ação, que é um processo de tentativa e erro que vai mudando ao longo do tempo conforme se adquire informação nova, tá certo? E o mercado ele transmite essas informações como a gente vai ver não só nessa aula, mas em seguida também no curso, tá certo? Então quando você restringe o indivíduo a uma característica única e falar que ele age com base nessa característica, separando ele num grupo daquela determinada característica, seja como um proletário, tá certo? Que é um trabalhador de fábrica, seja como um burguês dono dos meios de produção, seja como qualquer coisa, seja como um homem, uma mulher, um trans, um cis, se você separa um indivíduo, você reduz ele àquela única característica, você não está sendo cientificamente acurado, digamos assim, você não tem uma precisão científica, porque você não está analisando o seu objeto de estudo na sociedade da maneira que ele é, tá certo? Você está pegando o conceito abstrato e você está hipostatizando, você está dando essência real a algo que é um conceito abstrato de como as pessoas se relacionam, tá certo? Como, por exemplo, a cooperação social não implica em ação coletiva, são ações individuais coordenadas para atingir objetivos que podem ou não ser comuns, tá certo? Porque para atingir seus objetivos, o meio que se percebe como o mais o mais eficiente para atingir seus objetivos é a cooperação social. e se você vê meu curso de microeconomia, eu trato isso em termos até neoclássicos, que a gente trata de uma maneira matemática a questão do custo de oportunidade e a gente vê que o indivíduo consegue um padrão de vida melhor cooperando com os outros, porque a quantidade de bens que vão satisfazer os objetivos dos indivíduos é maior quando você coopera com os outros do que você tentar produzir tudo de maneira autossuficiente, tá certo? E daí a gente tira a lei das vantagens comparativas que é a lei de associação do Ricardo. Acho que o Mises fala isso bastante no Teoria História que faz muito tempo que eu li já isso daí. Mas basicamente é isso, você observa, você não precisa da teoria econômica para isso, a teoria econômica explica de uma maneira mais rebuscada, científica, mas ao longo da evolução da raça humana e da sociedade a gente percebeu isso tacitamente que era mais vantajoso se associar com as outras pessoas de maneira propositada, tá certo? No reino animal existem coletivos de animais que às vezes possuem alguma sensiência ou alguns aspectos biológicos que determinam essa cooperação, mas no caso humano é justamente por conta do comportamento propositado, tá certo? Visando atingir objetivos, deliberadamente, utilizando a razão, tá certo? A grande diferença das ciências sociais, das ciências naturais é isso, por quê? Nas ciências naturais, até quando você tem ausência de regularidade, principalmente quando a gente fala do universo quântico, essa ausência de regularidade ela não é caracterizada por comportamento propositado, por teleologia, tá certo? Por agentes individuais querendo atingir objetivos específicos e subjetivos. Não, você tem uma aleatoriedade que pode ser estudada através de experimentos aleatórios, mas no caso das ciências sociais isso não se verifica porque você não tem uma aleatoriedade plena, uma aleatoriedade que não tem nenhum critério, mas sim objetivos de pessoas específicas que muda muito rápido porque o conhecimento evolui, a personalidade das pessoas pode mudar com o passar do tempo, os valores mudam, então como tudo está em constante mudança na sociedade, você não tem como ter uma análise científica utilizando a mesma metodologia das ciências naturais, porque ela não se caracteriza ontologicamente da mesma forma que os fenômenos naturais, tá certo? É completamente diferente. Então é a mesma coisa que você querer encaixar um quadrado num buraco triangular de mesmo tamanho, não funciona, não entra, tá certo? Você está utilizando um método epistemologicamente inadequado para o seu objeto de estudo, tá certo? O que distingue o estudo da ação humana, aqui que eu acabei de falar, a finalidade, sabemos quais as causas finais dos fenômenos naturais, não sabemos, quais as causas finais dos fenômenos naturais e portanto não os estudamos através da finalidade, que foi a grande revolução da ciência. Antigamente, através da mitologia, estudava-se os fenômenos naturais através das vontades dos deuses, tá certo? Mas a gente sabe que os fenômenos naturais, eles possuem sim uma causalidade, mas eles não têm uma finalidade, não é um comportamento propositado que gera os fenômenos naturais. No caso dos fenômenos sociais, são milhões sem número, digamos assim, de comportamentos propositados que geram os fenômenos sociais. Então a complexidade é muito diferente e ela é muito, ela é irregular, mas é um tipo de irregularidade diferente do que a gente observa em alguns fenômenos naturais. Tá certo? Então vamos lá. Causas finais dos fenômenos naturais e portanto não estudamos através da finalidade. Ou seja, a gente não estuda os fenômenos naturais usando teleologia. Mas no caso dos fenômenos sociais é tão inadequado você usar o empirismo quanto usar teleologia nos fenômenos naturais. Entende? Então o mesmo erro que foi utilizado por quem usava teleologia para explicar fenômenos naturais está sendo utilizado pelos positivistas para usar empirismo nas ciências sociais. Contudo, nas ciências sociais tratamos com pessoas que agem visando objetivos específicos diferem, por exemplo, de estudos de fenômenos naturais em que a regularidade é ausente. De novo, não existe ausência de regularidade total nos fenômenos naturais. Existe alguma regularidade. Tá certo? Por exemplo, a física clássica se utilizava da regularidade. Hoje sabemos que existem fenômenos físicos que possuem irregularidade e aleatoriedade. Tá certo? Mas isso não é análogo à aleatoriedade das ciências sociais porque elas não são perfeitamente aleatórias. Tá certo? Fenômenos sociais não são plenamente aleatórios por conta da finalidade. Óbvio. A particularidade das ciências sociais. As ações individuais são determinadas por N fatores sendo um deles a aquisição de conhecimento dos indivíduos ao longo do tempo que agem tomando decisões na economia e num processo de tentativa e erro ou de estudo o nível tanto de informação quanto de conhecimento dos agentes muda. A tecnologia disponível conhecimento tácito específico de uma parte do processo produtivo. Isso daqui é muito específico. Por exemplo em cada processo de produção você tem para cada tipo de bem específico você tem conhecimentos específicos sobre a demanda sobre as características do produto que vão gerar determinado efeito que são muito específicos que não podem ser articulados cientificamente tá certo na sua totalidade então é um grau que quando você fala de coordenação nos mercados é muito difícil você utilizar um modelo que agregue o total de conhecimento para você modelar matematicamente e formalizar isso tá certo então a totalidade das ações individuais e a mudança nos dados externos que tornam os fenômenos que formam os fenômenos socioeconômicos devido a ausência da regularidade marcada pela finalidade que por sua vez é determinada por fatores que estão além da nossa capacidade de conhecer ex-ante porque muito conhecimento formado durante esse processo ele é formado de uma maneira que você não pode conhecer deliberadamente antes mas que conforme o processo de tentativa e erro das interações sociais é gerado esse novo conhecimento que vai determinar vai determinar não mas vai influenciar a conduta dos indivíduos que vai gerar os fenômenos em si então você não pode conhecer esse fenômeno ex-ante ou seja antes do fenômeno acontecer porque a informação futura necessária para o resultado final só vai surgir no futuro é óbvio né informação conhecimento futuro obviamente só vai surgir no futuro tá certo mas a informação necessária só vai surgir no futuro né informação que pode ser crucial para o resultado só vai surgir no futuro então não tem como você descobrir com perfeição quantitativa os fenômenos econômicos e sociais você pode qualitativamente partindo dessas verdades gerais mas não quantitativamente tá certo esse é o grande problema da matemática epistemologicamente na economia ela pode ser utilizada como ferramenta para explicação tá certo para tomada de decisão empresarial mas ela não pode ser um negócio epistemologicamente que você bate o martelo não tem como fazer isso por isso que os economistas muito tentam prever as coisas mas sempre estão falhando porque eles estão utilizando um método epistemologicamente inadequado tá certo totalidade das ações individuais eu estou só vendo porque eu acredito que tem algum erro de coesão nesse último parágrafo que eu escrevi foram os fenômenos econômicos que é eu não terminei a linha de raciocínio eu fui para eu fui para outra coisa eu queria só saber o que que é esse que o que que eu ia concluir nesse caso né foram os fenômenos que é determinado né seria determinado que é determinado né os fenômenos são determinados por fatores que estão além da nossa capacidade compreter ex-ante acho que foi mais a questão da concordância aqui a hipostatização da sociedade o que que é hipostatização é atribuição de existência concreta e objetiva a realidade abstrata ou fictícia né de acordo com o Mises isso daqui eu peguei na verdade de um artigo né escrito pelo Mises mas que tem muito a ver com o que ele fala no Teoria e História então eu já até coloquei aqui para ilustrar o livro Teoria e História né o ser humano nasce em um ambiente socialmente organizado somente nesse sentido é que podemos aceitar quando se diz que a sociedade lógica e historicamente antecede o indivíduo com qualquer outro significado este dito torna-se sem sentido ou absurdo tá certo então só nesse sentido aqui ela antecede o indivíduo qualquer outro sentido é ilógico o indivíduo vive e age em sociedade mas a sociedade não é mais do que essa combinação de esforços individuais a sociedade em si não existe a não ser por meio das ações dos indivíduos é ilusão imaginá-la fora do âmbito das ações individuais falar de uma existência autônoma independente da sociedade de sua vida sua alma e suas ações é uma metáfora que pode facilmente conduzir a erros grosseiros é inútil perguntar presta atenção nisso é inútil perguntar se a sociedade é um indivíduo que deve ser considerado como um fim supremo e se os interesses da sociedade devem ser subordinados ao do indivíduo ou vice-versa a ação é sempre a ação de indivíduos o elemento social relativo à sociedade é a orientação específica das ações individuais o elemento social relativo à sociedade é a orientação específica das ações individuais de novo o elemento social relativo à sociedade é a orientação específica das ações individuais o que é social é o somatório das ações individuais não existe dicotomia entre interesse individual privado e interesse da sociedade porque o segundo é formado pelo primeiro tá certo? a categoria fim só tem sentido quando referida a ação a teologia e a metafísica da história podem discutir os fins da sociedade e os desígnios de Deus que Deus pretende realizar no que concerna a sociedade da mesma maneira que discutem a razão do ser e todas as outras partes do universo para a ciência que é inseparável da razão instrumento evidentemente inadequado para tratar problemas desse tipo seria inútil envolver-se em especulações dessa natureza sociedade é ação consertada cooperação como eu falei lá atrás a sociedade é consequência do comportamento propositado e consciente isso não significa que os indivíduos tenham firmado contratos por meio dos quais teria formado a sociedade isso que o Mises é minarquista liberal tá? então não existe um contrato social primeiro porque o contrato com o Estado já é unilateral né? mas não existe um contrato no qual foi firmada a sociedade ela é uma ordem espontânea ela surge através da lei das vantagens comparativas as pessoas percebem certo? e começam a agir e mimetizar as ações que dão certo de forma a cooperar uma com a outra porque elas sabem que isso dá certo elas percebem que isso dá certo elas percebem que isso é melhor para ela atingir seus objetivos e melhorar sua satisfação certo? as ações que deram origem a cooperação social as ações que deram origem a cooperação social e que diariamente se renovam visavam apenas a cooperação e a ajuda mútua a vim de atingir objetivos específicos e individuais esse complexo de relações mútua as criadas por tais ações consertadas é o que se denomina sociedade sociedade a divisão de trabalho e combinação de esforços por meio da colaboração e da divisão do trabalho o homem substitui uma existência isolada ainda que apenas imaginável pela existência conjunta por peraí por meio da colaboração e da divisão do trabalho o homem substitui uma existência isolada ainda que apenas imaginável pela existência conjunta por ser um animal que age o homem o homem o homem torna-se um animal social tá? então quando fala que o individualismo é atomismo isso é um espantalho a teoria econômica desde a economia clássica ela trata das vantagens da cooperação social mas isso não implica em coletivismo ou em ação coletiva a ação coletiva entre aspas é uma cooperação de ações individuais visando fins específicos individuais tá certo? é um puta de um salto lógico você acreditar que porque seres humanos cooperam que a gente tem que abordar a sociedade de maneira holística ou você utilizar uma petição de princípio utilizando uma definição de Durkheim como o Romero faz tá certo? a gente tem que entender a natureza do objeto de estudo isso é auto-evidente tá certo? isso daí é algo que a gente consegue perceber pelas nossas próprias ações tá certo? sendo indivíduos sendo seres humanos a gente consegue entender isso que isso é palpável que isso é real ao contrário das construções da sociologia tá certo? então pra você ter um estudo sociologicamente cientificamente correto você tem que entender o seu objeto de estudo que é o que busca a epistemologia né? da escola austríaca a praxeologia a metodologia da escola austríaca que eu também já vou explicar melhor tá certo? modelo versus fatos nas ciências sociais ciências sociais não podem ser manejadas como objetos físicos tal como ciências naturais mas com conceitos que devem surgir da vontade das pessoas quando estão agindo para a economia não importa se a moeda é de cobre ou de ouro ou qual a cor das células emitidas pelo banco central só importa a forma como ela é utilizada nas ações humanas as ciências sociais precisam ser conduzidas com objetivos e métodos distintos das ciências naturais não se deve utilizar o método indutivo das segundas mas modelos gerais de análise das complexas interações sociais tudo que a gente vem falando até agora estes devem servir de base para a dedução de conclusões que tem pouca utilidade para uma previsão quantitativamente precisa nos resultados de situações particulares eles não podem ser verificados por experimentos controlados mas apenas podem ser negados pela observação dos fatos concepções errôneas sobre o individualismo metodológico talvez um dos maiores espantários que o individualismo metodológico sofre é que ele ignora o fato de que seres humanos se unem em grupos e que estes tem influência sobre os indivíduos influências não determinam rigidamente certo? a grande questão é que a cooperação social é não apenas defendida pelo individualismo metodológico através das conclusões da lei de vantagens comparativas como ponto se resume ao fato de que o mesmo indivíduo pertence a diversos grupos e que não há um determinismo inexorável do grupo em relação a ele a própria existência da inovação e de gênios que rompem com os padrões de sua época são posteriormente mimetizados e isso destrói essa falácia além disso como veremos em seguida o próprio processo social da criação de cultura e modos de agir adotados pelos fins comuns são reflexos de ações individuais há um problema de circularidade em afirmar tal determinismo pois os indivíduos que compõem o grupo necessitam criar as normas que supostamente determinariam sua conduta a nível individual assim como o coletivo que os determinaria formado pelos mesmos indivíduos aliás isso daí eu percebi por conta própria mas também está no livro a escola austríaca o Jesus Huerta de Soto aponta essa mesma circularidade o modelo de concorrência perfeita o clássico parte de pressupostos análogos ao mesmo erro de Durkheim dos holistas metodológicos o modelo de concorrência perfeita já assume uma ausência de influência individual nos fenômenos da economia sendo que ele é caracterizado na verdade pela totalidade dessas decisões apesar da microeconomia ser abordada através do individualismo metodológico austríacos e neoclássicos abaixo eles têm as principais características que diferem a escola austríaca de seus colegas acadêmicos de acordo com o livro a escola austríaca do Jesus Huerta de Soto neoclássicos modelo de equilíbrio geral parcial separação entre micro e macroeconomia austríacos processo geral com tendência coordenadora não se distinguem entre a micro e a macroeconomia todos os problemas econômicos são interrelacionados tanto a nível micro quanto a nível macro situação modelo de concorrência perfeita processo de rivalidade empresarial que a gente vai estudar na aula de processo de mercado antes de tudo só falando aqui a gente hoje fala de macro entre aspas economia austríaca da estrutura de capital tá certo porque a gente fala de uma noção da estrutura de capital como um todo mas essa essa própria essa própria construção ela já é microeconômica na realidade porque a gente trata de uma desagregação a gente trata a estrutura de capital como heterogênea e indireta eu vou explicar isso em mais detalhes mas a gente já trata ela com um viés já micro tá a gente fala macroeconomia porque a gente fala da estrutura como um todo mas essa estrutura como um todo a gente já analisa ela de uma maneira da maneira como ela é de uma maneira diferente entre si tá vocês vão entender isso melhor quando a gente chegar nessa aula custos objetivos e constantes podem ser conhecidos e medidos por uma terceira parte tá certo custos subjetivos porque o custo é subjetivo tá eu vou explicar aqui falando por exemplo do modelo neoclássico o custo econômico ele não só concerne os custos de recursos tanto monetários quanto de bens que são empregados na ação mas também os custos de oportunidade só que na visão neoclássica esses custos de oportunidade são conhecíveis tá certo de maneira plena é muito fácil de você entender mas o custo de oportunidade ele é um custo baseado nos fins dos agentes tá certo e no nível de conhecimento deles pode ser que ele não não veja todas as alternativas possíveis que melhor atenderiam os seus objetivos ele vai descobrindo durante o processo de mercado tá certo mas talvez essa informação informação e conhecimento nem foram gerados ainda tá certo então depende da capacidade empresarial para descobrir os fins alternativos que alteram os custos de oportunidade tá certo não é algo fácil de você bater o martelo e falar esses são todos os custos de oportunidade será será que você tem toda a informação necessária para saber quais são os custos de oportunidade e também tem a questão do custo subjetivo no questão do valor que se atribui né aos custos e aos benefícios em relação aos objetivos né dos agentes econômicos tá formalismo matemático linguagem simbólica própria da análise de fenômenos atemporais e constantes a gente vai entender isso mais quando a gente falar do tempo usando o livro do Bira lógica verbal contra os austríacos lógica verbal abstrata e formal permite a consideração do tempo subjetivo de constantes descobertas né e da criatividade humana verificação empírica das hipóteses pelo menos retoricamente né até certo ponto porque tem algumas inconsistências empíricas em alguns teoremas versus austríacos austríacos né raciocínios a priori dedutivos ciências sociais carecem de testes controlados e tampouco observa dados não observáveis como em relação a valor e outras categorias da ação neoclássicos né de novo a previsão é um objetivo que se procura de forma liberada e para os austríacos é impossível uma vez que o futuro depende do conhecimento empresário ainda não criado como eu já falei só se pode prever padrões de forma qualitativa e teórica sobre consequências descoordenadoras do intervencionismo o analista econômico no ponto de vista neoclássico engenheiro social é responsável pela previsão e para os austríacos nós né os empresários e empreendedores que são responsáveis pela previsão situação crise situação do paradigma né crise de paradigma e mudança acelerada já nos austríacos renascimento nos últimos 25 anos especialmente depois da crise do kirizanismo e da queda do socialismo real né principalmente desde 2008 capital humano inclusive em 2008 Javier Milley se converteu de neoclássico para austríaco capital humano investido majoritário mas com um sinal de crescente dispersão e desagregação capital versus austríacos né capital humano minoritário mas crescente especialistas em intervencionismo econômico são os neoclássicos grau de compromisso com a liberdade muito variável já os austríacos teóricos e filósofos multidisciplinares né radicais defensores da economia de mercado aqui tem alguns autores de ambos os lados um dos principais autores tanto antigos quanto modernos tem mais alguns autores neoclássicos que faltou colocar mas enfim em base são os autores mais conhecidos de cada uma das vertentes tá contribuições mais recentes né neoclássicos a gente vai ver isso em fronteiras da microeconomia né no curso de microeconomia public choice né análise econômica da família análise econômica do direito nova macroeconomia clássica que são os novos clássicos né do Robert Lucas Tom Sargent teoria econômica da informação informações assimétricas etc risco moral tal novos keynesianos teoria dos jogos que eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto dos neoclássicos economia comportamental que também é relacionada a inconsistências do modelo neoclássico e das construções dos agentes e economia política né o estudo econômico da política principalmente em relação a parte de democracia eleições etc a gente vai ver isso também em fronteiras da microeconomia austríacos análise da coação institucional socialismo intervencionismo teoria do sistema bancário livre dos ciclos econômicos inclusive tem um livro que me mandaram aqui no grupo de economia austríaca que depois eu vou referenciar teoria evolutiva das instituições isso daqui é a parte sociológica jurídicas morais teoria da função empresarial análise e crítica do conceito de justiça social tem os novos austríacos seguindo a linha mais do Hayek do Kirchner falando de alguns modelos para explicar a teoria mas sempre tomando os devidos cuidados epistemológicos para não é uma linha tênue sempre que a gente tem que andar para não chegar em construções irrealistas aí tem aqui alguns dos principais Peter Lewin Kachanowski Betch e o Garrison macroeconomia da estrutura de capital termo utilizado para conversar com a academia sobre os ciclos e análise gráfica da estrutura de capital estudos sociológicos históricos através da praxeologia que tem a ver com isso daqui e debates sobre o processo de mercado que também não batemos o martelo sobre a questão do processo de mercado talvez eu traga o áudio artigo do Israel Kirchner sobre a teoria do processo de mercado e as diferentes correntes agora a parte que deveria estar no começo mas vamos lá a ação humana pode ser definida como comportamento propositado que visa atingir estados mais satisfatórios do ponto de vista de quem a pratica indivíduos agente homem no momento da escolha tá certo então a gente sempre isso é tautológico até né como eu falei juízo analítico a gente visa atingir estados mais satisfatórios e reduzir nosso grau de insatisfação em termos neoclássicos seria maximizar a utilidade mas essa utilidade é uma utilidade subjetiva e teleológica e não necessariamente uma satisfação material relacionada ao consumo mas em qualquer âmbito da ação humana por isso ela é mais geral praxeologia de praxis é a ciência geral que estuda a ação humana o incentivo aqui o powerpoint ele passa pro inglês filha da puta não é o incentive é o incentivo para qualquer ação é a insatisfação do agente com o estado de coisas que o cerca como a gente tá constantemente em ação a gente tá constantemente em estados de desequilíbrio em estados de insatisfação a gente sempre age pra atingir objetivos e reduzir nossa insatisfação a ação ocorre no tempo em que conforme o processo de tentativa e erro proporciona descobertas ao agente ação no tempo o tempo por se caracterizar por descobertas novas obtenção de informação e conhecimento delas provenientes implica em um tempo subjetivo dinâmico e heterogêneo com descobertas únicas em cada instante do tempo tá certo um fluxo permanente de novas descobertas algo novo sempre está acontecendo o tempo na concepção austríaca é caracterizado pela continuidade dinâmica não estática na qual você tem uma eficácia causal as pessoas elas podem fazer algo ao respeito que vai mudar o curso dos acontecimentos uma heterogeneidade porque ele não é um tempo idêntico aos demais você sempre tem uma imprevisibilidade do futuro sua passagem acarreta uma evolução criativa que conforme anteriormente observado leva a alterações imprevisíveis pois conta com informação que ainda será gerada e que altera os planos e ações dos agentes individuais incerteza genuína o conhecimento humano contém sempre componentes de indeterminação e imprevisibilidade devido às constantes alterações nos fatores determinantes das ações individuais que determinam os fenômenos econômicos e suas quase infinitas possibilidades de curso de ação ou seja você não tem um set restrito de ações em que você vai modelar incerteza em cerca disso mas por conta de toda a complexidade que a gente analisou durante essa aula você tem uns 100 números de possibilidades para os fenômenos da economia tá certo então é uma incerteza genuína não probabilística certo suas quase infinitas possibilidades de curso de ação torna-se impossível estabelecer um conjunto específico de resultados prováveis para os resultados das interações sociais certo constantes alterações nos fatores determinantes das ações individuais tá legal isso é muito importante além disso devido a componente de indeterminação e imprevisibilidade caracterizado por tal limitação de conhecimento surgem efeitos involuntários que não podem ser deliberadamente planejados pelos agentes apesar de serem reflexos das ações propositadas a esses fenômenos intermediários chamaremos de ordens espontâneas que são o que caracterizam o processo de evolução social e econômica certo elementos de propagação primeiro elemento de propagação desse conceito de ação humana é utilidade marginal agora a gente vai entender melhor aquilo que lá atrás estava um pouco obscuro por não ter esse conceito de ação como hoje sabemos foi a resposta correta à controvérsia do valor econômico que viera desafiando a tradição do pensamento econômico a lei enfatiza que o valor atribuído a um bem econômico é relativo a utilidade subjetiva relativa aos fins dos indivíduos de modo que a utilidade seja a redução de insatisfação proporcionada pelo bem porque isso é relacionado com a ação humana é relacionado a ação humana sempre uma busca por redução de insatisfação tá certo então a utilidade ela é ela é o atributo do objeto o atributo do bem que gera a redução de insatisfação do agente que o emprega tá certo e a escassez relativa do mesmo como a gente já explicou né quando você tem uma maior disponibilidade as unidades anteriores já estavam sendo empregadas para satisfação mais urgente e as as unidades posteriormente adicionadas a margem elas são menos valoradas que as imediatamente anteriores porque elas não são tão necessárias quanto as anteriores tá certo a proporção inversa com urgência de satisfazer a necessidade e o desejo devido as unidades anteriores já estarem sendo empregadas para tais fins mais urgentes o segundo elemento de propagação da tradição austríaca da praxeologia é o subjetivismo que não se restringe apenas a teoria do valor mas a pressuposição fundamental de que o conteúdo da mente humana não é determinado rigidamente por eventos externos tá certo algumas pessoas são mais influenciáveis mas isso não significa que ainda assim a sua individualidade determine o seu comportamento porque o fato dela ser mais influenciável faz parte da individualidade dela as escolhas individuais são marcadas pela autonomia e criatividade além de possuírem real existência ontológica por conta disso deve-se abordar os estudos sociais sob o aspecto do individualismo metodológico em que podemos explicar tais fenômenos a partir de ações individuais a teoria econômica deve considerar prioritariamente emaranhado de fatores que explicam tais escolhas e as ações delas provenientes e não elucubrar de maneira estéreo as análises de simples interações entre variáveis objetivas como a macro geralmente faz ordens espontâneas classes intermediárias de fenômenos supracitadas originadas da imperfeição do conhecimento humano dão origem a instituições que se situam entre instinto e razão mas não são o efeito deliberado de qualquer uma delas no Hayek em Counter Revolution of Science ele diz alguma espécie de ordem aparece como resultado da ação individual mas sem que serem intencionadas por qualquer indivíduo exemplos disso são o sistema monetário mercados manifestações culturais produtos da evolução tecnológica e a linguagem a moeda por exemplo surge de commodities de maior demanda que são utilizados como intermediário de troca por conta da ausência de multa coincidência de desejos dos participantes do escambo da troca direta e através de flutuações relativas na oferta e demanda que são orientadas pela utilidade marginal eu tenho um artigo sobre isso que eu vou narrar dos bens e do bem que se torna moeda mercadoria ou seja são flutuações relativas tanto em relação a moeda a demanda por moeda quanto a demanda pelos bens e serviços específicos e pela divisibilidade entre eles criam-se preços relativos dos bens em termos do bem que se torna moeda isso daqui está no livro no ensaio do Menger que chama sobre a origem da moeda é um ensaio também que é uma grande recomendação de leitura paralela aos livros base desse curso uma característica da ordem espontânea é que ela muda conforme a sociedade muda que a gente já falou várias vezes conforme os costumes mudam a informação muda a tecnologia muda a moeda desde o surgimento como moeda-mercadoria sofreu alterações significativas e atualmente se encontra em forma de cartões de plástico e dinheiro digital e se você quiser também um livro super legal sobre a evolução do sistema monetário tem o livro do Rothbard o que o governo fez com o nosso dinheiro e também tem o livro do próprio a riqueza das nações do Adam Smith também trata de algumas questões monetárias interessantes que conversam um pouco com esse livro do Rothbard e também tem o livro sobre a questão da moeda moral dos valores o livro uma breve história do homem do Hans-Hermann Hopper que é um sociólogo filósofo não diria tão economista que como economista eu acho ele um pouco mais fraco da escola austríaca e do libertarianismo que ele também trata da evolução social apesar dele não ser hayekiano e ele ser até meio que um rival do Hayek ele trata de uma maneira um tanto hayekiana porque ele fala das ordens espontâneas e como os comportamentos mais eficientes foram mimetizados no livro A Democracia Um Deus Que Falhou ele também aborda isso mas no livro Uma Breve História do Homem ele trata mais especificamente disso da evolução das instituições sociais de uma maneira bem mengeriana hayekiana além disso diversas inovações são criadas para resolver problemas específicos e acabam sofrendo incrementos com o passar do tempo que ampliam a utilidade original que se atribuiu ao bem como no caso de computadores pessoais telefones celulares que hoje fazem muito além das suas funções originais a linguagem também sofre transformações devido ao uso corrente a linguagem está em constante mudança por ser uma ordem espontânea então você não pode deliberadamente querer criar um gênero neutro para a linguagem exatamente porque você está tentando justamente através da razão mudar algo que está entre a razão e o instinto puro se a linguagem neutra fosse superior e melhor as pessoas naturalmente mimetizariam isso não dá para você impor isso unilateralmente porque não é assim que a linguagem funciona já que ela é uma ordem espontânea porque ela surge realmente para resolver um problema de comunicação então começam a atribuir símbolos aos objetos e fenômenos que vão se transformando em linguagem e aí a linguagem vai mudando ao passar do tempo de acordo com as necessidades do uso corrente então assim como a moeda e várias instituições sociais que surgiram como ordens espontâneas você não consegue unilateralmente através do construtivismo e da razão deliberada mudar isso unilateralmente a linguagem também sofre alterações devido ao uso corrente tende a ser abreviada por praticidade e incorpora norma culta com o passar do tempo e através da literatura linguajares de uso comum mas não de forma deliberada e sim espontânea através de ações propositadas inovações e mimetização dessas inovações cujo objetivo final não é a criação da linguagem propriamente dita mas atingir necessidades específicas no tempo certo as manifestações culturais relacionadas aos costumes de um povo diferem entre si exatamente por não ocorrerem de tal forma deliberada ou seja cada povo tem uma cultura diferente exatamente porque a cultura vai evoluindo espontaneamente de maneira diferente entre cada povo quanto aos mercados entenderemos melhor como funcionam como ordens espontâneas através desse curso introdutório de economia austríaca tratando do processo de mercado evolução nas ciências sociais as sociedades sempre foram a ordens espontâneas desde os primeiros agrupamentos tribais até a civilização moderna elas evolvem não de resultado exclusivo da ação planejada mas mutações provenientes de decisões específicas face a problemas específicos de acordo com o processo de tentativa e erro as inovações que geram resultados positivos foram mitizadas pelos demais como eu falei e as que fracassaram foram descartadas um processo evolutivo social que na realidade foi aplicado a biologia por Darwin e não o contrário como a teoria do darwinismo social acredita e incorrem vários erros por conta disso isso se deve ao fato de que a ordem espontânea não segue uma lei geral mas é resultado do comportamento propositado de diversos indivíduos tentar aplicar o conceito biológico a evolução social é em última análise uma inversão inadequada a própria tradição e cultura são resultados desse processo social dinâmico como Hoppe analisa em uma breve história do homem muitos valores sociais e conservadores que hoje conhecemos possuem uma utilidade prática que é característica desse processo social dinâmico ordens espontâneas versus construtivismo o construtivismo é a crença de que as instituições sociais e a própria civilização por terem sido criadas por seres humanos podem ser alteradas por ele ao seu pleno prazer ao seu bel prazer ao seu arbítrio para satisfazer suas vontades vícios e aspirações muitos acreditam até mesmo que elas foram criadas pela razão deliberadamente seja para oprimir uma classe ou grupo ou para quaisquer outros motivos é engraçado que o justiceiro social é tão conspiracionista quanto o Neocon os caras acreditam que é tudo uma grande conspiração no capital por conta do equívoco em relação à origem desse tipo de ordem é de grande genuidade acreditar que se possa deliberadamente mudar a sociedade a seu bel prazer tá certo e indo contra o livre-arbítrio o seu arbítrio ao seu bom prazer ia falar livre-arbítrio mas erroneamente este erro crasso também implica necessariamente em considerações totalitárias e pretensão de conhecimento que caracteriza uma arrogância também ingênua que o próprio engenheiro social entende o que é o melhor para a sociedade do que os próprios indivíduos que a formam que estes sequer os conhecem em sua totalidade catalaxia e ciência econômica como vimos anteriormente a escola austríaca não trabalha conforme os moldes ortodoxos como mercados em estado de equilíbrio ou caracteriza segundo a quantidade de participantes como concorrência perfeita oligopólio concorrência monopolística definição neoclássica de monopólio monopsone para mais informações acesse meu curso de microeconomia vou colocar na descrição a apresentação e o curso ela trabalha com a hipótese de que os mercados são processos que tendem a coordenação e ao equilíbrio conforme os agentes aprendem com os erros e o processo empresarial observa oportunidades de lucro que derivam desses estados de desequilíbrio todavia em cada momento distinto do tempo dinâmico não se encontram em suas participações ah tá todavia em cada momento distinto do tempo dinâmico não se encontram em suas posições de equilíbrio isto ocorre pois os mercados são movimentados pelas ações dos seus participantes tanto no lado da oferta quanto na demanda no tempo real em que cada instante representa um novo aprendizado que muda várias né algumas das condutas individuais mas várias delas na verdade assim como muda as tendências ao equilíbrio além disso este processo ocorre sob condições de limitação e dispersão do conhecimento muito mais do que a simetria tá certo significa que ninguém pode ter a totalidade do conhecimento necessário a respeito dos fenômenos fenômenos socioeconômicos tá cada instante representa um novo aprendizado como muda as tendências do equilíbrio tá certo seriam as variáveis que no modelo neoclássico são exógenas que deslocam a curva e consequentemente o equilíbrio além disso este processo ocorre sob condições de limitação e dispersão do conhecimento muitas vezes está situindo um arco articulável cientificamente além de se caracterizar por um processo de ordem espontânea em constante mutação dessa forma as variáveis exógenas que deslocam as curvas e seus pontos para os equilíbrios seus pontos para que os equilíbrios tendem mudam sistematicamente e são internas ao processo por isso a teoria austríaca as engloba como variáveis endógenas função empresarial e empreendedorismo isso daqui é algo que carece na teoria acadêmica a função empresarial é a capacidade individual subjetiva de perceber possibilidades de ganho existentes no mercado um estado muito além de uma alerta passiva dos fenômenos sociais mas as palavras de Jesus Huerta de Soto uma sagacidade em perceber e aproveitar essas oportunidades que surgem do desequilíbrio natural do mercado se trata de uma categoria da ação que pode ser considerada como fenômeno empresarial realçando capacidades de percepção criatividade e coordenação da gente devido a incerteza dos eventos futuros caracterizada pela complexidade dos fenômenos econômicos sociais é necessário desprendimento ousadia perspicácia e criatividade perspicácia sensacional para realizar tal atividade isto se intensifica devido a possibilidade tanto de bons resultados que geram ganhos como de fracassos que implicam em perdas por isso que é muito importante o Mises bate na tecla o tempo todo no ação humana que o capitalismo ele é um sistema de ganhos e perdas e prejuízos como toda ação implica em ações alternativas que são renunciadas como custo de oportunidade que não podem ser plenamente medidos devido a limitação do conhecimento de todas as possibilidades e ações claro já que as possibilidades são inúmeras além do conhecimento ser subjetivo assim como o valor atribuído ao que se renuncia porque sempre relativo aos fins o fim não necessariamente é a maximização do lucro contábil ou do lucro econômico que não tem como conhecer também na totalidade por conta dos custos de oportunidade serem inúmeros como os meios são sempre escassos em relação aos fins devido ao fato da ação ser motivada pelo estado de insatisfação permanente dos agentes e seus infinitos fins os agentes buscam primeiros fins que dão maior valor e subsequentemente os menos importantes na escala de valoração que em termos neoclássicos seria a função utilidade original o lucro de uma ação o lucro de uma ação é a diferença positiva entre o valor subjetivo do ganho da satisfação isso daqui é o lucro que o Mises chama de lucro psíquico que é o lucro baseado em toda ação porque toda ação visa um ganho subjetivo do ponto de vista da gente então esse lucro não é o lucro que a gente conhece na catalaxia é um lucro que explica o lucro da catalaxia e a gente já vai ver por que o lucro de uma ação é a diferença positiva entre o valor subjetivo do ganho de satisfação ao agir em relação aos seus custos a perda é a diferença negativa caso a gente se encontre insatisfeito com o resultado menos satisfeito do que antes da ação tá certo então os custos é como ele avalia o valor dos custos em relação a como ele avalia os benefícios tá certo o lucro monetário é um ganho proveniente de satisfazer os consumidores de forma que avaliem melhor o resultado final do que os custos em produzir que lhes for ofertado já o lucro econômico seria em relação aos custos de oportunidade que de novo implica em todas as outras alternativas que a gente não tem como conhecer em totalidade toda ação embute um componente empresarial puro e criativo que carece de qualquer custo aproximando-se do conceito de ação como função empresarial pois empreendedores podem se utilizar de empréstimos e ainda assim obter ganhos se obtiverem sucesso em coordenar os planos de mais agentes do mercado a gente vai ver isso melhor em preferência temporal e oferta de fundos de empréstimo teoria monetária os pontos principais que são concluídos pela teoria monetária austríaca são os efeitos da variação do estoque de moeda afetam desigualmente os preços relativos a gente vai ver em teoria do capital sem necessariamente um reflexo sobre os índices agregados específicos isso daqui chama efeito Cantillon ontem uma aula sobre isso no curso de microeconomia nos drops assim como a oferta de maneira diferente a estrutura de capital padrões de produção e alteram os níveis de emprego dos fatores de produção também de maneira desigual a moeda segue a lei da utilidade marginal decrescente pois sua utilidade não é para consumo mas para uso como meio de troca que é reduzido com o aumento relativo da moeda em relação aos bens e serviços que pode comprar alterando os preços relativos de acordo com o padrão de aumento das demandas dos primeiros receptores da moeda nova o teorema da regressão foi resolvido por Mises ah não perdão 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 aqui está errado o problema da circularidade foi resolvido por Mises através do famoso teorema da regressão isso daqui eu vou mudar depois os ciclos econômicos possuem causas exclusivamente monetárias e de demandas artificiais que não são lastreadas em aumento de produção a inflação na definição austríaca é a própria expansão monetária e a perda do poder de compra dela derivada não um possível aumento em índices gerais de preço causados pela expansão monetária o último é que a moeda e o sistema monetário são ordens espontâneas além disso a definição austríaca inclusive é a definição antiga de inflação examinaremos cada ponto em mais detalhes nas aulas posteriores teoria do capital isso daqui tem a controvérsia de Cambridge também mas a controvérsia de Cambridge era baseada no modelo neoclássico que eu respondi num artigo e também respondi a resposta a resposta insatisfatória do Favaro lá no debate do Enredo também está no artigo e na descrição do áudio do artigo uma característica da economia austríaca que carece nas demais escolas de pensamento é a presença de uma teoria do capital os principais contribuintes para a teoria foram sem dúvida bombaverc e raic seu foco principal é que a estrutura de capital de produção de modo que um bem perdão não é que é estrutura de capital é o foco central estrutura de capital ou estrutura de produção de modo que um bem desde o início da produção até a forma final passa por diversas etapas no processo produtivo essas etapas intermediárias e o emprego de bens de capital são denominados de produção indireta roundabout que são intervenções indiretas mas tem que lembrar que não baseia-se apenas no emprego de capital em relação ao trabalho mas na criação de mais etapas intermediárias no processo produtivo devido a lei das vantagens comparativas você tem uma vantagem maior em especificar cada etapa do processo produtivo para gerar um efeito mais satisfatório no bem final necessita de recursos escassos para sua melhoria isso é o grande ponto da teoria do capital que ela relaciona o juro originário que é a taxa de poupança que vai se referir diretamente no estoque de capital necessário para expandir os processos produtivos com o grau de roundabout não com a taxa de juros do mercado com a taxa de emprego de capital como é dado no espantalho da controvérsia de Cambridge certo? não você precisa de recursos acumulados para investir em pesquisa científica e na melhoria da produção e na criação de mais etapas intermediárias e mais afastadas do bem final e de mais e melhores bens de capital não que a quantidade de emprego de bens de capital é relacionada com a taxa de juros de mercado isso é um espantalho relacionada de maneira inversa monotônica com a taxa de juros do mercado isso não é a teoria do capital é que você precisa de recursos não monetários para investir tá certo? não só de dinheiro tá certo? você não precisa só de dinheiro para investir você precisa do lado não monetário da poupança que é desconsiderado pela maioria das economias macroeconômicas que defendem expansões monetárias tá certo? esses diversos estágios correspondem às partes é foda né? esses diversos estágios correspondem às partes com essa no final componentes da estrutura de capital que devido a sua especificidade tornam a estrutura heterogênea independente se ela for avaliada em termos de moeda sua natureza permanece a mesma e afetada de maneira diversa por distorções monetárias minha concordância numeral nesse texto tá maravilhosa né? economista não sabe escrever é impressionante essa heterogeneidade é crucial para entender o problema metodológico da macroeconomia a teoria austríaca dos ciclos econômicos é acima de tudo uma aplicação das teorias monetárias do capital e dos juros da escola austríaca não só da teoria do capital tá favado ao analisar os efeitos descoordenadores da expansão monetária sua maior contribuição partiu de Mises e Reich com uma explicação mais recente de Garrison utilizando modelos matemáticos de maneira geral ela explicita como a emissão de moeda e a redução da taxa de juros por decreto mascaram o lado não monetário da poupança porque se a poupança monetária disponibilizada no mercado de empréstimo ela é menor ou igual a poupança monetária total do mercado a taxa de juros vai ser maior ou igual a poupança monetária dependendo do grau de preferência por liquidez tá certo? que é afetado por N fatores correto? então como você tem ela não representa na totalidade a poupança de ou estoque de capital a poupança de recursos não monetários quando você coloca ela abaixo dessa poupança real abaixo do do juros originário você tá criando mais meios fiduciários do que você realmente tem recursos para ser comprado com esses meios então é a mesma coisa que você construir uma casa sem ter tijolos pra isso então você dizer que por exemplo que a teoria do capital afirmar que ou como que eu falei no antigo afirmar que a poupança monetária não é refletida em totalidade na oferta de empréstimos no mercado de capitais e dizer que isso refuta o fato de você não ter uma reflexão total no juro de mercado do juros originários você dizer que isso invalida a teoria austríaca dos ciclos econômicos você não entendeu a teoria austríaca dos ciclos econômicos tá certo porque o grande ponto é você não tem recursos escassos o suficiente para aumentar a produção de modo a suprir a demanda agregada estimulada pela redução da taxa de juros tá certo primeira lição da economia escassez o grande ponto da teoria capital é a escassez se você não tem recursos poupados e o consumo reduz a disponibilidade de recursos não tem como você expandir a produção esse é o grande ponto não adianta você falar que a teoria clássica só focava na oferta e só focar na demanda agora a boa economia já dizia o Henry Haslitt foca em você olhar tudo não só uma parte não adianta falar que os outros estavam errados por só olhar uma parte e só olhar a outra parte você tá entendendo? esse é o grande problema da economia moderna principalmente em relação a macro tá então você tem que entender não dá pra você desesperadamente querer pegar meu artigo e querer refutar ele desesperadamente e falar bota numa sinuca de bico porque não reflete a totalidade mas o ponto da teoria é exatamente que você artificialmente indica do lado que existe a totalidade mesmo o capital acumulado o estoque de capital que existe mais recursos lá do que realmente existe certo? a poupança ela sempre tem dois lados o monetário seja mantendo em forma de moeda por preferência por liquidez ou pela oferta de fundos para empréstimo no mercado de capitais e o lado não monetário que são os bens que deixam de ser consumidos e que são disponibilizados para o aumento da produção é isso tá não adianta ficar atacando espantalho quando você não sabe o que é a teoria de maneira geral explica como a emissão de moeda e redução da taxa de juros por decreto mascar o lado não monetário da poupança causando expansões insustentáveis de acordo com a disponibilidade de recursos e orientação temporal da demanda análogo à construção de uma casa sem possuir tijolos o suficiente reajustes causados pela disponibilidade real de recursos levam a uma contração da estrutura de capital que resulta em desemprego institucional no lado mais afastado dos bens finais ou seja causado por efeitos de políticas estatais o desemprego institucional é isso na definição da doação humana essa retração é maior nos setores de longo prazo que são inicialmente beneficiados pela expansão monetária e cujos recursos não monetários disponíveis são insuficientes para que seu crescimento seja sustentado o desemprego portanto é reflexo da inflação emissão monetária e não mutamente excludente com a mesma trade-off da curva de philips claro que o philips a teoria dele era muito mais específica do que foi formalizado pelo semielson na curva de philips isso daí acho que o henry estava lendo o artigo original e viu que isso daí era um espantalho do semielson da teoria do philips tópicos do curso o curso de princípios de economia austríaca será baseado no livro ação tempo conhecimento do professor ubiratã jorge orio contará com aulas baseadas nos capítulos do livro isso daqui são os tópicos que eu separei aqui para as aulas está em sistemologia e conhecimento ação, tempo e incerteza no processo de mercado função empresarial empreendedorismo teoria do capital teoria monetária moeda, capital e tempo teoria do ciclo econômico e macroeconomia entre aspas da estrutura de capital aqui a separação do conteúdo ele separa aqui entre a de básica ação humana concepção dinâmica do tempo limitação do conhecimento que é o básico para a gente entender as ciências sociais corretamente elementos de propagação utilidade marginal subjetivismo e ordens espontâneas tá certo aqui a gente vai ter filosofia política eu não vou falar muito disso eu vou falar mais da questão de epistemologia e economia mais da questão da ciência econômica das ciências sociais epistemologia individualismo metodológico modelo versus fatos características das ciências sociais previsões e ciências sociais a gente já abordou isso aqui tudo isso a gente já abordou nessa primeira aula introdutoriamente mas a gente vai abordar em detalhes economia processo de mercado função empresarial cálculo econômico teoria monetária teoria do capital e a taxe tá certo então os fundamentos que estudaremos nesse curso parte dessa triase de concomitante complementar que forma um núcleo fundamental transmitem-se pelos elementos de propagação para os diversos campos de conhecimento na filosofia política epistemologia e ciência econômica esses elementos são a pedra angular da teoria austríaca seus elementos essenciais cara espero que vocês tenham ficado até aqui no final já deu uma hora e meia de conteúdo eu falo muito eu sou tagarela espero que vocês tenham gostado sempre que possível eu vou estar respondendo dúvidas às vezes eu sou meio preguiçoso mas eu sempre respondo a dúvida da galera e espero que vocês tenham gostado não deixem de deixar aquele like desculpa se foi muito cansativo mas é essencial a gente estudar isso daqui para entender as coisas corretamente e não falar merda tá bom? então não deixe de deixar o like se inscrever tanto no meu canal quanto nos canais do Snel e do Agenda que a gente vai estar disponibilizando esse conteúdo e acompanhe essa série aí que vai ser muito legal tão legal ou mais do que a de microeconomia porque aí eu vou juntar o que serve da microeconomia e explicar o que está errado tá bom? como eu já fiz em partes também no curso de microeconomia tá? então espero que vocês tenham gostado e fui!